Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como estão vocês? Como vocês estão? Eu espero encontrá-los muito bem. Bem-vindos à aula de inglês nº 8. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº 8. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, ondulados, castanhos e de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e uso óculos com haste vermelha. Eu hoje estou vestindo uma camiseta nude e calças de tecido azul. Uso também um brinco dourado com pedras pretas. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de nossa cidade. Hoje nós temos uma convidada. Very, very, very special. Nós temos uma convidada muito especial. Teacher Andrea. Olá, Andrea! Olá, Elza! Olá, todo mundo! Estou feliz de estar aqui com vocês todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Andrea Castiglione. Eu sou uma professora de inglês. Então, bem-vindos à nossa aula de inglês nº 8. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº 8. Eu sou morena, dos cabelos cacheados, tamanho médio, de cor castanho. E também os olhos são da cor castanho. Eu estou utilizando hoje uma blusa da cor laranja. E atrás de mim, nós também podemos ver as logomarcas da Prefeitura Municipal da nossa cidade e da Secretaria Municipal de Educação. Os caminhos da escola. Ok. E o tema de nossa aula de hoje? Very interesting. Muito interessante. Fashion culture. Cultura. Fashion. Inclusive, esse termo fashion nós utilizamos aqui no nosso dia a dia, naturalmente, que é um termo da língua inglesa que corresponde à moda. Clothes and accessories será o foco da nossa aula de hoje. Vamos aprender sobre o vocabulário correspondente ao vestuário, acessórios e tipos de calçados que nós utilizamos aqui no Brasil e outros povos utilizam ao redor do mundo. Ok, estudantes? Ok, professora Andréia? Sim, vamos lá, Elza! Vamos lá! O que nós vamos aprender hoje? Quais são as habilidades que nós vamos desenvolver? Primeiro, vamos identificar recursos de persuasão, escolha e jogo de palavras, uso de cores, imagens e fontes, utilizados nos textos publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento. Também, iremos estar aprendendo sobre utilizar recursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em textos da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação, tanto na produção quanto na compreensão. E é claro que sempre precisamos primeiro nos organizar, tornar o nosso espaço de aprendizagem saudável e produtivo. Para isso, encontre na sua casa um local tranquilo para que você possa se concentrar na aula. Separe todos os materiais que você considera necessários para fazer anotações. Fazer as atividades solicitadas, sejam elas interativas ou atividades de casa, é importante para você aprender. Por isso, estabeleça um horário na sua rotina para que todos os dias você possa realizar as atividades, tanto da língua inglesa quanto das outras disciplinas. E é claro que este momento requer muito mais da gente a solidariedade. Por isso, precisamos ajudar os nossos colegas. Possa ser que eles estejam com alguma dificuldade de acesso à internet ou dificuldade de entender as atividades, vamos então ser gentis, encorajar e animar todos os outros que precisam de nós. Ok, students? É claro que o nosso caderninho precisa de organização. Vamos fazer o nosso cabeçalho em inglês. Coloque school para o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje e o tema, fashion, culture, cultura fashion, clothes and accessories, roupas e acessórios. Não se esqueçam daquelas dicas. Para todas as atividades de classe que você realiza junto conosco, coloque o título Class Eccles Science. Para as atividades de casa, home work. E aquelas dúvidas que naturalmente surgem durante a aula, não se esqueçam de que na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou a sua professora da escola, tire as dúvidas para que você possa garantir a aprendizagem. Ok, students, let's go, teacher Andrea? Let's go! E para iniciar o nosso diálogo de hoje, nós temos duas perguntinhas muito importantes. The first question, a primeira pergunta é, And the second question is, What persuasive resources can you identify in the ad? Que recursos persuasivos você consegue identificar ou você pode identificar na propaganda? Então percebam que ad é o mesmo que advertisement, que é propaganda. E aí a gente tem uma perguntinha aí que está relacionada com a ideia de recursos persuasivos. O que seriam recursos persuasivos, teacher Elza? É isso, é importante a gente entender o que significa esse termo, né? Persuasão. Porque, na verdade, esse termo, ele é o termo-chave, a palavra-chave da propaganda. O que é persuadir? Persuadir é você convencer alguém sobre alguma coisa, convencer alguém a fazer algo que você acredite. Então persuadir é convencer. Ok, Andrea? Ok, students? Ok. Então anotem aí nos caderninhos de vocês essas respostas, essas duas perguntas. E aí nós estamos vendo agora uma advertising. Uma ad, ou então uma propaganda. Vocês depois vão poder acessar, observando o link no comentário, essa propaganda. Então, percebam que a gente consegue identificar, já na capa, algumas informações importantes. Alguns números, algumas palavras que a gente já conhece em português. E aí, Andrea, nós vamos exibir apenas alguns minutinhos desse vídeo, porque eles já podem observar esses detalhes que você acabou de dizer, porque esses detalhes irão dar sequência à nossa aula de hoje. Ok? Ok, vamos! 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 Então como vocês podem perceber Várias imagens trazem algumas palavras Que estão relacionadas com a propaganda E alguns números também Que identificam muitas vezes ofertas, descontos E a porcentagem em que vai ser retirado No valor do preço total Let's continue Ok Just a moment, please Just a moment, please Just a moment, please Só um minutinho, por favor Então vamos dar sequência A nossa aula Buscando compreender As informações que essa propaganda Traz para nós A partir desse vídeo É claro que como disse a Peter Andreia Esse link ficará disponível No campo comentários Para que você possa acessá-lo novamente E conseguir resolver os desafios Que nós vamos deixar para vocês hoje Ok Let's go Let's go, Andreia Let's go So, advertisement Or ad What is this? O que é uma propaganda? It's an announcement Online Or in a newspaper É um anúncio online Ou seja, virtual Na internet Ou em um jornal On television Or on a poster About something Na televisão Ou em um cartaz Sobre algo Such as A product Or event Então pode ser sobre Um produto Ou um evento Então como vocês podem identificar aí Geralmente As propagandas Elas vêm Com imagens Utilizam fotografias De pessoas Que estão vendendo Algum tipo de produto Elas utilizam cores Que chamam a atenção Então nesse caso Nós podemos ver Ver as cores Pink Blue And orange Nós podemos ver as cores Rosa Azul E laranja E além disso Nós vemos algumas palavras Que estão em destaque Como por exemplo Women's shirt Que é o que? A camisa Das mulheres Uma camisa Para as mulheres Então It's a big sale É uma grande oferta Nós vemos também A porcentagem De desconto So In this case 50% Special Offer Então nós temos Uma oferta Especial De 50% De desconto Or Half Percent Half Is a metade É metade Então a metade É de desconto Dessas camisas Para mulheres End of season É no final da estação Então é o aumento De melhor preço E shop Shop now Você compra Agora Best price É o melhor preço Que você vai encontrar Nessa peça Ok Então Observem bem Que o anúncio publicitário As propagandas De modo geral Com esse objetivo De convencer O interlocutor A seguir uma ideia Ou adquirir um produto Ela faz uso Desses variados recursos Colocados pela Teacher Andrea Que estão relacionados A uma grande criatividade Que eles Empreendem Para conquistar O interlocutor Então Quais são Esses elementos São os Catephrases Catewords Que são palavras Na verdade De efeito Palavras Frases de efeito Como vocês viram Na propaganda Special offer And for season Baby sale Best price 50 78 Além disso Nós temos O recurso Não verbal Não verbal Resource Images Colors Side letters And thoughts Imagens Cores Tamanhos de letras E fotos E qual é o tempo verbal Utilizado Para a propaganda Imperative Form Vejam Que eles Dizem Show Pinal Compre agora Mas é importante A gente entender Por que O uso do imperativo Nas propagandas Não é isso Teacher Andrea Exatamente 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 The imperative Form É uma forma De imperativo Ou É algo semelhante A como se fosse Uma ordem Né E que a forma Como ele é disposto Leva quem está assistindo Ou quem está vendo A propaganda A querer agir Da forma como é dita Então nós temos Duas formas Para o imperative Form Na forma afirmativa Or affirmative E na forma negativa Or negative Então na afirmativa Nós teremos sempre O verbo principal E aí a gente não vai utilizar O to do infinitivo Vai ser o verbo Na sua forma base E o complemento Dessa frase Então nós temos Dois exemplos Shop now Compre agora E também pode ser Let's shop now Vamos comprar agora Essas duas opções Estão na afirmativa Na negativa Nós iremos utilizar Uma palavrinha Que vai negar Que vai dar negação Nesse sentido Que foi apresentado Nas formas Do imperativo Afirmativo Que vai ser O not Só que como é Que ele vai aparecer Ele vai aparecer Quando a gente tiver O verbo Como a gente viu Shop now A gente vai iniciar Com o verbo Nós iremos colocar O not Mas de uma forma Auxiliar Então a gente vai usar O don't Vocês lembram que lá Quando a gente aprendeu Sobre o presente simples Nós utilizávamos O don't Para negar Iremos estar Utilizando ele Aqui também No formato Do imperativo Então Para eu negar Essa frase Eu vou utilizar O don't Don't shop now Não compre agora Don't shop now Esse t Ele pode até Quando você falar Ser mudo Don't shop now E Quando a gente tiver O let's A gente vai usar O not Entre o let's E o verbo principal Então Let's shop now É o formato Na afirmativa Para negar Essa frase A gente vai usar O not A gente vai falar Let's not shop now Let's not shop now Não vamos comprar agora Ok Tietchan Elza Ok E é importante A gente destacar Andréia Por que O porquê Do uso do imperativo Nas propagandas O que é que está Por detrás disso Na verdade Quando a gente Dá uma ordem Como você disse Existe um impacto No interlocutor Uma reação imediata Então o imperativo Ele tem um grande efeito Nesse tipo de texto Porque ele nos diz O que fazer Veja que em nenhum momento A propaganda Ela te convida Ou ela te leva A pensar sobre Não Ela te diz Faça Para que você Obedeça Exatamente E aí a gente percebe A questão da Persuasive resources São recursos persuasivos Então essas são Catch words Que você falou anteriormente São palavras Que vêm para Fisgar Quem vai estar comprando Ou quem vai estar Acessando aquele material Ok Agora é interessante A gente observar Que quando a gente Utiliza a expressão Let's O tom Muda um pouco Vejam O que é que eu vou fazer Aqui agora Com vocês Let's go To the mall With us Então vou convidá-los Vocês e a Tietchan Andréia Para irmos Para o shopping Fazer compras Então observem Então observe que é diferente Quando você passa a utilizar No imperativo O let's É como se você estivesse Convidando Fazendo um pedido E não ordenando Let's go to the mall With us Vamos para o shopping Conosco Olha o que está acontecendo No shopping agora Uma mega sale Uma mega promoção Uma grande promoção 50% off Com 50% De desconto Gente É a oportunidade Para nós renovarmos O nosso guarda-roupa Não é Tietchan Andréia? Let's go Let's go Olha quantas possibilidades Maravilhosas Nós temos De renovar O nosso guarda-roupa Women's clothes Roupas femininas Dress Coat Skirt Blouse Jeans E se por acaso Tietchan Andréia Você quiser comprar Alguma roupa Para o seu namorado Ou para o seu marido Ou para o seu irmão Ou para o seu pai Men's clothes Nós temos Várias opções Shorts T-shirts Shirt Deck And jeans Percebam que Há uma diferença Entre shirt E t-shirt T-shirt É aquela camisa Que ela forma Aparecendo um T Por isso que é T-shirt E as shirts Geralmente são as camisas De botões Let's go Let's go Estamos perto Do dia dos Namorados Olha Opções de presentes Não é Mas vamos lá Vamos seguir juntos Ampliando o nosso Vocabulário E se nós quisermos Comprar alguns Accessories Os acessórios Olha as possibilidades Cap Belt Watch Hat E teacher Andréia Vamos lá Temos também Some kinds Of shoes Alguns tipos De sapatos Flip flops São as havaianas Nossas famosas Havaianas Sneakers Que são os tênis High heel shoes Que é mais voltado Para o público Feminino E knee high boots Também são do público Feminino Let's go Ok Olha Estamos voltando Do shopping Let's fill The shopping cart Então vamos encher O nosso carrinho Vejam quantas coisas Nós compramos Hein Teacher Andréia Skirts Shirts Dress Caps Jackets Blows Socks Sweaters And so on Ok Ok So many things We shop a lot Nós compramos muito E a nossa revisão de hoje O que foi que nós aprendemos Que o anúncio publicitário Se utiliza de recursos verbais As palavras E não verbais As imagens Fotos Cores Para persuadir Ou seja Para convencer O interlocutor A comprar um produto Ou adotar uma ideia Também aprendemos Sobre o imperativo E que ele é uma forma verbal Predominante Nos anúncios publicitários Or advertisements Or ads Advertisement and ads Significa Anúncio publicitário Ou propaganda E isso Ajuda A provocar Uma reação No interlocutor Lembra do que a Tietje Jerosa Falou Sobre a questão De que você Passa a ter aquela vontade Aquele impacto De que você Faça conforme O que está sendo trazido No anúncio publicitário Então é uma forma De persuasão Também Ok E olha aqui O nosso desafio De hoje Let's practice Na Our homework Nossa atividade De hoje A gente tem aí Uma imagem De uma propaganda Na Black Friday Sale Que é a queima De estoque Da Black Friday Então vocês podem Identificar Algumas palavras Como Save up To 70 Os Então vai ter Esse desconto De 70% And we can see Shop now Nós vemos essa Mesma frase No imperativo Shop now Compre agora E aí Vocês vão fazer A leitura Desse anúncio publicitário E responder As seguintes Questões Letra A Qual é a intenção Desse anúncio Publicitário Presta atenção Lembra lá Do que a gente Discutiu Sobre qual é A intenção Que está por trás De um anúncio De um anúncio Publicitário Ou de uma propaganda O que é que ele quer Fazer com que a gente A nossa ação Aconteça E letra B Identifique Os recursos verbais Como a Titi Orelza Falou Algumas palavras E também os recursos Não verbais Como imagens Cores Tamanhos diferentes Nas palavras Que são utilizadas Para convencer O interlocutor A adotar essa ideia A ideia A ideia Da Black Friday Que está fazendo parte Já há alguns anos Da nossa cultura Não é isso? Yes Geralmente a Black Friday Acontece em outubro Né? Mas a gente está Aproveitando agora Esse momento Para poder utilizar Essa realidade Dentro do contexto De vocês Exatamente E agora Exercitando um pouco Mais a nossa criatividade Vocês se não Elaborar um anúncio Publicado em inglês Utilizando os conhecimentos Que nós aprendemos Todos os aspectos Que caracterizam Esse gênero textual Com o objetivo De convencer Os interlocutores A comprarem peças De roupas Na Black Friday Sale Na liquidação Da Black Friday Com 70% Off Com 70% De desconto Ok? E aí vocês podem Utilizar os cartazes Que tiverem em casa A folha de ofício Ou até utilizar A internet Tem vários sites Interessantíssimos Que vocês podem criar Esses anúncios Publicitários So let's go Ok Let's go Vamos chegando Ao finalzinho De nossa aula de hoje Já com grande saudade Esperando ansiosamente O nosso próximo encontro Se há Next Class Vejo vocês Na próxima aula Bye Tietchan Andréia Thank you Bye bye Tietchan Elza Thank you Vejo vocês depois Gente Bye bye everyone Bye Tia Tietchan Andréia Tietchan Andréia Tietchan Andréia Tietchan Andréia Tietchan Andréia Tietchan Andréia Legenda Adriana Zanotto